Música Ele acelera no setor de meio campo, o Robinho tá de frente, que passe dentro da área genial, olha a chance do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! AVAÍ! Música Marlininho, dentro da área, cortou pro pé direito, ajeitou o chute e defendeu! Ataque e perde, William Rocha, e rapaz, Davi Lopes não tocou bem, recupera o Havaí, vai carregando o Felipinho, ele cai, e é falta, falta! O time absolutamente pressionado, Felipinho domina, ajeita, bate pro gol, que isso dele, Júnior! Eduardo, abre lá na direita, Felipinho, traz pro meio, mete boa bola lá pra Moriquinho, Moriquinho tá sem ângulo, ele bate pro gol! Um pouquinho mais atrás, o Havaí vai trabalhando, próximo da área do retrô, Felipinho buscando a linha de fundo, tentou o passo por dentro, tem falta! Aperta a equipe do Havaí, tentou o chute de longe, batida! O pós-jogo continua no Premiere pra você, depois de Flamengo e Havaí, tem Flamengo que roube a área pela Mendes, campo de futebol feminino! Consegue meter a bola no campo de ataque, no pé do Havaí, tento contra-golpe, o Leão da Ilha, e o Felipinho vai avançando, vai costurando por dentro, vai avançando no corretor central, Felipinho, bola chapa! O braço, mas o Eduardo tá sentindo, tá no gramado caído, o jogo segue, levantamento pra área, sobra, Felipinho! Felipinho pegou, Belião! O Evandro deu uma boa antecipada no negócio. O Evandro deu uma boa antecipada no negócio. O Evandro deu uma boa antecipada no negócio. Aperto! Queira! O Evandro deu uma boa antecipada no negócio! Os caras estão efeitos em 2, 3, 4, 3, 2, 14 cm O Evandro deu uma boa antecipada no Kino. O Evandro deu uma boa antecipada no negócio. O Evandro deu uma boa antecipada no negócio todo. E no chão 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 E no chão